Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM. Falamos direto da redação, vamos com informações da polícia. Tranquilidade no setor policial, mas a polícia, através de uma abordagem, capturou um procurado pela justiça. O homem foi abordado durante um patrulhamento no Jardim Paraíso, aqui em Matão. Com ele, nada de lícito foi encontrado, mas ao puxar o DVC, a vida pregressa do moço, a polícia descobriu que tinha contra ele um mandado de prisão. Ele passou por exame de corpo de delito, foi levado até a delegacia e, de lá, encaminhado à cadeia pública da cidade de Santa Ernestina. Final de semana chegando e, em nome de atacadão das tintas do meu amigo Fabrício, eu volto na segunda-feira direto da redação com mais informações. Abraço a todos. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.